A coisa do placebo, o placebo é mais ou menos aquela coisa do músculo, do membro fantasma também, né? A pessoa sente dor, mas não tem nada ali, né? É o cérebro que cria essa ilusão do efeito? Isso na ciência, padre, é muito curioso, até a história. No efeito placebo, desde o século XIX, a gente tem vários estudos que a gente tem mais tecnologia hoje para entender. O que é que acontece? O placebo seria um remédio ou terapia que não tem nenhum efeito real, cientificamente comprovado, mas a pessoa melhora. E para o senhor ter ideia, é como se desse uma água, uma pílula de açúcar, qualquer coisa, né? Vai dar taxa de 15% a 20% dos estudos mostram. Nossa, as melhores que alguns remédios. É isso, isso que impressionou, né? E aí, quando foi se fazendo estudo, isso revolucionou a medicina, porque hoje toda medicação que você vai testar, você tem o duplo cego. Uma pessoa vai tomar para você, justamente diferenciar o efeito placebo. Então, a pessoa toma o remédio que você quer dar e o outro vai tomar o placebo. Por exemplo, eu fiz parte da pesquisa da Covid. Da Covid, é. Foi aplicado em mim, eu não sabia se aquilo era água ou era vacina. Depois eu vi que eu estava no grupo que tomou a vacina mesmo, né? Ah, tá. Aí aplicaram para as outras pessoas. Então, assim, revolucionou a medicina. Do ponto de vista bioético, imagina, você vai aplicar uma coisa que não é nada para uma pessoa. Então, tem todo um debate, mas a gente sabe que a melhora é real. E por que essa melhora acontece, né? A gente sabe que no cérebro da gente, só o fato de você imaginar que você está tomando uma medicação, seu corpo age melhorando sinais e sintomas. É muito alto. E aí veio aquela história. É realmente o nosso corpo que produz um monte de medicamento. Você que fala, ele tem uma farmácia, né? Na verdade, assim, o nosso cérebro não diferencia padrão do real do virtual. Então, quando você toma uma medicação placebo, que ele, para ele, ele não tem essa diferenciação, ainda mais num estudo que você não sabe nem o que você está tomando, o que o paciente está colocando ali é algo que seja real, o fato emocional começa a gerar resposta química no corpo. Isso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Aí é interessante, chama o nocebo. Que é o contrário, tanto para o bem quanto para o mal. E olha que curioso, padre. Eu tenho o canal, como o senhor falou, tem quase um milhão de inscritos. Às vezes, quando um paciente chega, eu vejo todo dia o seu vídeo. Eu falo, não veja não. Porque senão você começa a sentir os sintomas das doenças. É verdade, é verdade. E esse é o efeito nocebo. Se você ficar lendo, você tem um tomocerebral. Tem isso, tem aquilo, né? Então, além disso, o placebo vem para o bem, o nocebo vem para o mal. E é curioso, quando você começa a fazer estudos, você percebe. O jeito que o médico fala, se o médico for mais galanteador, você vai ter o efeito placebo mais importante. Também, olha. Se o remédio for mais caro, incrível, me parece. Ele acha que faz mais efeito. Mais efeito, o tamanho do comprimido, a cor do comprimido. Para o senhor ter ideia do impacto, tem estudos com dentista analisando o placebo. Se você injetar água e disser que é anestésico, a pessoa sente menos dor. Gente, olha. Então, por quê? Porque o nosso cérebro produz uma série de substâncias, como o Daniel falou, né? Que justamente vão agir enganando o nosso corpo. Então, na verdade, é algo físico. É real. É real, né? É, eu percebo. E a gente vai extrapolar, já que a gente está aqui com o padre, né? A ciência hoje já comprova o quanto o efeito de oração, tanto que todo hospital, se você for ver... Oração, gratidão, empatia. É. A gente até falava, não é porque o mundo é cristão. Não. Todo hospital no mundo tem alguma parte religiosa. Uma capela, uma coisinha, uma... Em 2012, o Andrew Nielberg é um neurologista. Ele provou isso fazendo ressonância com aquele contraste funcional, que o contraste capta o consumo de oxigênio. A região que mais está captando contraste é onde está tendo mais consumo de oxigênio, então é a área que está tendo maior taxa de metabólica ali de consumo. E ele colocava o paciente para fazer uma oração dentro da ressonância. Ele mostrava que o fluxo de sangue mudava. Inclusive o fluxo de sangue é para uma região, que é o pré-frontal, que é o córtex da decisão. Olha que coisa interessante. Ele mostrava isso no... Ele, o Jay Lombard, também, que é um neurologista, fez isso em 97. E se você começar a pesquisar, tem 19 centros no mundo que eles chamam de neuroteologia implantados em universidades de medicina. Que coisa interessante. Olha como que, no fim, tudo vai se... É revolucionária a ciência por causa disso, né? Porque às vezes a gente entende como funciona. Mas não sabe. Gera um monte de polêmica, né, para o seu teideu. Eu até estava brincando aqui no bastidor que... Antes eu brigava tanto com o paciente. Eu estou tomando tal coisa que o médico falou. Eu sabia que não funcionava. Não tem estudo que comprova aquilo. Mas ela está assistindo melhor. Para a memória, a gente cita um monte de coisas, né? E para o tratamento também, né? Hoje eu faço assim... Tem esse efeito placebo. E para piorar, né? Se o médico estiver convencido... Já tem estudos mostrando isso. Às vezes até por ignorância. Ele acredita mesmo num tratamento que não tem comprovação científica. O efeito que a gente chama quase por procuração. Do jeito que o médico... Do jeito que o médico passa para... Influencia. Olha! O médico acreditando naquilo... Não estou falando que é pilantra. Estou falando aquela pessoa que acredita num tratamento que cientificamente ainda não tem uma comprovação. Mas ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo. Ele passa aquilo para... Mas o poder de convencimento, né? Mas isso explica pela... Tem uma teoria... Eu esqueci o nome. Tem um livro do Jay Lombard, de 2015, que ele cita o centro norte-americano, que mostrou a teoria dos neurônios espelhos. Que você é capaz de sentir o que a outra pessoa sente. Olha, tipo, se você pega alguém que está animado e está te convencendo positivamente, você espelha os neurônios daquela pessoa. E você gera química para aquilo. Eu achei muito curioso. Tem um estudo da Nature mostrando por isso. Porque sempre que a gente fala placebo, você pensa no paciente, né? Tomando remédio ou não. O médico não sabe o que ele está dando, porque tem que ser duplo ou cego, né? Mas tem um estudo da Nature bem interessante, que eles enganaram a entrar para o próprio médico e só ele achar que aquilo era real, sem falar nada com o paciente, que ele não podia falar. A afeição ou o jeito que ele falava. O jeito da paciente, olha que interessante. Essa coisa da empatia, da simpatia. Isso é muito pré-histórico, né? É muito pré-histórico. Isso derruba qualquer teoria evolucionista, né? É, então, mas porque é o seguinte, você sabe que eu estava lendo esse dia sobre o vômito simpático. Vômito simpático. Por que nós vomitamos quando o outro vomita? Porque, na verdade, na pré-história estava lá. Se alguém tinha que comia um veneno, uma coisa, ele vomitava. Então, todo mundo vomitava para não morrer. Porque, então, hoje, até hoje, nós trazemos isso, né? Quando eu olho para alguém vomitando, por que eu vomito? Tem pessoas que sentem ânsia para vomitar. É o vômito simpático, né? O vômito simpático que eu tenho. Eu sou tão sugestiva que só de o senhor falar essa palavra já estou perdendo. Eu sou tão sugestiva que só de o senhor falar essa palavra já estou perdendo.